Há duas semanas das eleições, a maioria dos eleitores ainda não conhece os detalhes das propostas dos candidatos à presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral obriga os candidatos à presidência a apresentar o plano de governo na hora do registro da chapa. A medida força as coligações a apresentar propostas para diferentes áreas e permite que o eleitor pressione para que esses compromissos não fiquem apenas no papel. O problema é que nem tudo está no papel. Eu pessoalmente não estudei as propostas dos candidatos esse ano. Apesar de cobrar o plano de governo, a legislação eleitoral não exige um detalhamento das propostas. Ou seja, o candidato pode prometer acabar com a inflação, por exemplo, sem explicar como isso será feito. A gente fica assim, sabendo, mas como ele vai fazer isso? Quais são os planejamentos econômicos que ele tem? Meio complicado, né? Tem que ser tudo no mínimo os detalhes, né? Este cientista político diz que alguns políticos tentam usar o carisma e a popularidade para não ter que detalhar as propostas que podem representar fuga de votos de alguns setores. O eleitor comum, ele se vale do que a gente costuma chamar de atalhos de informação. É muito mais fácil você aprender o que um candidato defende assistindo, por exemplo, o programa de televisão de 5 minutos, do que lendo um documento de 100, 200 páginas. Nós informamos muito pouco sobre o plano de governo. Nós temos uma cultura de votar mais na personalidade, na história das pessoas, do que no plano de governo. Deveria ser, existe uma norma que obriga você a detalhar tudo o que você quer fazer. Não existe isso de você colocar só de uma forma e ficar meia boca e depois poder mudar? Não. Tem que ser detalhado para a pessoa, para o eleitor poder saber o que os candidatos estão querendo fazer.